A Minha Vida de Menina é um romance, entre aspas, um livro de memórias, um livro de diários, a gente não sabe bem que gênero é esse, de uma menina que se chama Alice, mas que muda de nome para Helena. Ao mesmo tempo, causa uma certa surpresa, ele está no vestibular a partir de agora, porque a gente está acostumado com um certo modelo clássico e de formas mais fixas às vezes. De repente um livro que tem essas entradas irregulares, quer dizer, há uma série de fatores lá que a gente se desconfia e fala assim, ué, mas por que esse livro lá? Helena Morley, ela chamava, na verdade, Alice, ela nasceu em Diamantina. Quando eu menino, ela teve uma vida talvez mais simples, mas depois que ela se casou, quer dizer, virou no século XX, ela teve uma vida, digamos, um pouco mais aristocrática. Então eu acho que isso permitiu a Helena Morley colocar no livro várias visões das classes sociais que ela mesma percorreu. O livro está dividido em três partes, três blocos textuais, que são essas entradas, esses registros que ela faz do tempo em que ela era garota, em Diamantina. Ela tem 13 anos quando começa a escrever, acabou de entrar no colégio, está tudo animadíssima com as aulas. Às vezes reclama, ai, tem muita tarefa, etc. Então essa divisão em partes é interessante no livro, porque a dicção dela vai mudando. Então a cada bloco textual, a cada ano, ela começa um pouco mais assim, comportadinha em 93. Em 94, ela vai tomando umas certas atitudes mais audaciosas. E aí em 95, que ela vai fazer 15 anos já na metade do livro, no final do livro, portanto, ela já está com uma dicção mais assim, não digo raivosa, mas é uma dicção mais enérgica. Ela já está assim, fazendo comentários de quase gente adulta. Ela já questiona alguns pensamentos que a família defende, umas convicções familiares. E há momentos em que ela reclama, né, isso é várias entradas. E uma em particular que ela diz assim, quando meu pai volta, né, estou parafraseando, mas quando o pai volta, eu fico meio chateada, triste, porque ele conta a mesma história 20 vezes, de não sei quem, etc. E assim, aquela impaciência típica do adolescente, de não ter a paciência de ouvir os mais velhos falarem a mesma história de novo. E o pai conta aquilo com gosto, como se fosse novidade. Esse tipo de cena que parece muito assim, ampaçã, muito assim, como se não fosse importante, é essencial ao livro. Porque é isso que mostra essa dicção do adolescente, em contraposição a esse universo mais fechado, mais previsível dos adultos, que só falam de negócios, de mineração, etc, etc. Ela não está afim de calcular, ela está afim de contar a historinha, e de um português mais solto possível. O que é muito legal também no livro, é que essa dicção da Helena Morley, a gente, a princípio, a gente olha com certas confianças, a gente não entra de cara no livro, a gente tem que ir lendo. E você vai lendo essas cartas, e vai entrando, você vai adquirindo uma empatia pela Helena Morley, pela menina Alice, que vira Helena mais tarde, né? A gente vai tomando uma empatia por ela, uma certa cumplicidade, uma aderência à narradora. Quando chega a 95, que é o terceiro período dessas cartas, desse diário, a gente já está totalmente comovido com ela. Helena Morley antecipa, na verdade, muitos desses livros que estão na moda hoje, que tem essa dicção, esse tom, né? Estou contando minha vida, do meu ponto de vista. Tem essa interface entre coloquial e o quase formal, é o que o crítico Olário chama dessa dicção entre o documento e a ficção. E eu acho que a Helena, na forma dela dizer as coisas, ela pode nos inspirar a questionar muitas coisas, muitos temas universais, até hoje, válidos. Esse livro entra no vestibular com méritos, né? Recomendado pela crítica, pelos escritores, e, ao mesmo tempo, preservando uma linguagem espontânea, aparentemente espontânea, pelo que a gente supõe, o que permite que nós também façamos isso. Por que não? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto